Agora vou te responder, então vê se senta e escuta Olha o que ela tem a dizer, essa aqui tu chama de filhada Pega a visão, pega a visão, pega a visão Pode vir sem dinheiro, pode vir sem dinheiro Mas traz papel e caneta, cabe-se anotando em drogo Abusar a mulher é crime, estupeve Mão de cima dela e coloca Na consciência Só um recadinho Não pensa que me ofende ao me chamar de feminista Só um recadinho de leve pra quem fala o que quer Não calma a minha Pega a visão, é uma mulher Machista Não pensa que me ofende ao me chamar de feminista É um recadinho de leve pra quem fala o que quer Não calma a minha Pega a visão, é uma mulher Não pensa que me ofende ao me chamar Só um recadinho de leve, recadinho de leve pra quem fala o que quer Não calma minha voz pra defender uma mulher Respeito, Edmina